Música Bebe, posso falar com você? Eu queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu Eu não queria ter dado aquele tiro, sabe? Foi um acidente Me desculpe Agora não, Álvaro Eu não tenho nada para falar com você E eu sei que você não está arrependido Você está é com medo que eu te faça alguma coisa Você continua sendo o covarde de sempre, Álvaro Caraca, Bebe Eu estou aqui na sua frente te pedindo desculpas Esquece isso e vamos voltar a ser amigos Amigos, Álvaro? Não Você é realmente um sem noção, né? Continue com medo de mim, Álvaro Porque você terá o castigo que merece Quando você menos esperar Agora com licença Porque eu preciso mostrar o nosso alojamento para as minhas amigas Peraí, Debbie Vamos conversar Você não pode me tratar desse jeito Poxa, Debbie Eu sou o irmão do Igor, seu namorado Nós somos cunhados, Debbie Você não pode me deixar falando sozinho, poxa Vamos, meninas Você não pode me tratar desse jeito Volta aqui Mas que merda Ela vai aprontar alguma coisa comigo Por que isso tinha que estar acontecendo? Ela precisa sair da boate Ela não pode ficar aqui Eu sou o irmão do Igor Eu sou o irmão do Igor Deve, eu ouvi o Álvaro falando que te deu um tiro Isso é verdade? Aquele cara atirou em você? Nossa, Debbie O que aconteceu? Ele atirou mesmo em você? Tiro é uma forma de falar, meninas Nós fomos colegas de escola, sabe? A gente estava jogando Ele me deu uma bolada bem na cara Foi um tiro certeiro em mim Ele acabou me machucando Me machucou muito, por sinal E eu percebi que ele fez de propósito Ele queria me acertar aquela bola Se você está dizendo Tudo bem Mas tiro para mim também tem a ver com drogas Você usa drogas, Debbie? Ou pelo menos Já usou? Que isso, Eva? Você está viajando? De onde você tirou essa ideia, garota? Poxa, Eva Você tem cada ideia, hein? Mas, ô Debbie Por que você disse que o Álvaro terá o castigo que merece? Você ainda está com raiva dele? Meninas, olha só Eu já não estou satisfeita de ter que cantar nessa boate E falar sobre o Álvaro É tudo que eu menos quero fazer Isso é muito estranho Ela está pensando que eu sou boba E eu vou ficar de olho nesses dois Nesse mato que tem com ele E eu vou saber direitinho o que está acontecendo entre eles Eu preciso muito desse emprego Mas a Eva está sempre querendo se prometer em tudo Eu não posso cair nessa Porque vai acabar sobrando para mim Eu preciso ficar atenta com a Eva Ela vai acabar descobrindo o que houve comigo no passado É melhor não dar boveia Enzo, o que aconteceu, meu filho? Pergunta para o papai Já estou de saco cheio Mas, filho Ele me culpa por tudo, mamãe O que você estava fazendo no quarto de suas irmãs? Eu não posso entrar lá? Não posso ficar com elas? Enzo, não é isso Mas, filho Por que você foi no quarto delas bem no meio da madrugada? Estava com medo dos trovões, mamãe Fui ver se elas estavam bem Enquanto você e o papai dormiam com um casalzinho feliz Alguém tem que se preocupar com os bebês nessa casa, né? Ouça bem, rapazinho Eu não vou permitir que você fale comigo nesse tom Eu sou a sua mãe e quero respeito Entendeu? Tudo que eu faço está errado para vocês Por que vocês me tiveram, hein? Filho, nós te amamos muito e ficamos muito felizes com o seu nascimento, Enzo Mas tudo que a gente faz é para o seu bem, filho Não pense que estamos sempre brigando com você Eu faço uma pergunta e vocês vêm com um discurso de oito horas? Não exagere, filho Vai, me responde Por que vocês me tiveram, mamãe? Eu tenho que concordar com o seu pai Você está muito rebelde, Enzo Rebelde? Eu? Eu não fiz nada Por que vocês não me crescem logo? Estou cansado de ser criança Me torne um vampiro adulto e eu vou embora da vida de vocês Não seja dramático, Enzo Seu pai não vai lhe crescer Enquanto você não provar para ele que você pode controlar os seus poderes Vocês sempre com esse papo? Já estou cansado disso Se você quer crescer, mostre que podemos confiar em você Mostre que sabe controlar sua raiva Porque se você não mudar, vai ficar sendo criança por muitos anos Isso não Eu vou pedir ao seu pai que lhe dê uma tarefa digna de um vampiro Aí você mostra para ele o que é capaz de fazer E sem se meter em encrencas Seria ótimo para mim O que eu tenho que fazer, então? Esse é o nosso alojamento, meninas E eu que achava que não podia piorar mais Eu achei muito fofo De qual buraco você saiu, hein, garota? Achar esse lugar fofo? Só pode estar de zoação Eu fico com a cama de cima, hein? Escolhe essa cama, Debbie Eu fico com a cama que sobrar Então eu fico com essa cama aqui Debbie, me diz uma coisa Como uma moça como você Vem parar num lugar desses? Quando o Douglas me chamou para dançar numa boate Eu nunca imaginei que fosse nesse lixo Você pode se abrir comigo? Você está fugindo de alguém? Você cometeu algum crime para se esconder nesse lugar? Eu não sei de onde você tira essas ideias que brotam da sua cabeça, Eva Se você não está satisfeita Ainda dá tempo de você cair fora Mas se você for ficar Por favor, para de querer encontrar problema em tudo Tá vendo? Toda vez que eu pergunto alguma coisa Você fica toda nervosinha Eu só queria entender Como uma moça tão fina como você Com um namorado tão gato como o Igor Vem para nesse lixo de lugar Para início de conversa, Eva Você nem estaria aqui Essa ideia de grupo de dança foi do Cid O dom da boate E por quê? Isso você pergunta pra ele Olha, Debbie Eu ainda acho essa história toda muito esquisita Então pense o que você quiser, Eva Eu não vou pensar em mais nada Eu só vou observar Se tiver alguma coisa errada Eu vou descobrir O que pode haver de errado, Eva E eu sei lá Então, por que essa desconfiança? Deixa as coisas acontecerem Nós viemos aqui pra dançar E não pra investigar Se tem alguma coisa errada Não perca o seu tempo com ela, Su Ela quer achar alguma coisa errada E se ela não achar Ela inventa Eu não sou boba não, tá? Mas nenhuma de nós aqui é boba, Eva Não perca o seu tempo com ela, Su Eu só quero ver como é esse cofão O que é que parece macio? Não perca o seu tempo com ela, Su Nisso eu tenho que concordar com você, Eva Esse lugar é horrível Será que tem um balde aqui? Oi, querida Como foi sua viagem a Paris? Eu achei que você fosse retornar na semana passada Houve imprevisto, Fred Na volta eu aproveitei e fui ver a minha mãe Fui conhecer o resort E aí? Foi tudo bem? Você parece aborrecida Ah, nada de novo Acabei perdendo meu tempo Não resolvi nada Perdi tempo à tua Eu prometo que vou tirar os dias de folga Pra gente fazer uma viagem Nós precisamos nos divertir Você está com fome? Eu estou acabando de assar um peixe Não estou com fome Eu me alimentei durante a viagem E eu não gosto de peixe, Fred Esqueceu? Esse cheiro me dá náuseas Querida Eu nunca vejo você comer nada Você só bebe essas coisas industrializadas Você tem certeza que está bem? Você está muito pálida Não é melhor você procurar um médico E fazer um check-up? Com saúde não se brinca, minha querida O que é isso, Fred? Que pinturas são essas? E esses quadros? O que isso tudo está fazendo aqui? Ah, meu amor Eu participei de um leilão Consegui arrematar uns quadros da Debbie A minha noiva, lembra? Sua falecida noiva, você quer dizer, né? Sim, sim Minha falecida noiva Desculpa, amor Mas isso te incomoda? Eu comprei os quadros para poder guardar de lembrança Um quadro apenas não seria uma recordação suficiente? Nossa sala está parecendo uma galeria de artes Isso te incomoda, Dominique Eu não quero que você fique chateada por conta disso Você deveria ter pensado nisso antes Se eu iria ficar chateada ou não Agora que os quadros estão aqui É que você me pergunta Se eu não gostar Você vai jogar isso tudo no lixo? Eu não tive a intenção de te aborrecer, amor Eu estava passando pela galeria E fiquei sabendo que estava acontecendo um leilão E quando vi as obras Bem, você sabe A Debbie foi muito importante para mim Deixa isso para lá, Fred E eu sou mulher de ficar com ciúmes de uma morta? Claro que não Mas vejo se arruma logo esses quadros na parede Ou dê de presente para algum fã dela, sei lá Eu só não quero isso espalhado no chão Na nossa sala E nem tão pouco pendurados nas paredes do nosso quarto Você não quer se sentar comigo à mesa? Para me acompanhar pelo menos Numa taça de vinho, meu amor Não, Fred Eu estou cansada O que eu quero agora é um bom banho de banheira e relaxar Preciso colocar meus pensamentos em ordem Aproveite seu peixe Eu vou tomar um banho e depois me jogar na cama Estou cansada da viagem Cansada da minha mãe Ah, estou cansada de tudo Amor, o que houve? Você me ligou chorando O que aconteceu, meu amor? Hoje eu percebi que você estava um pouco mais animada O que te deixou tão triste assim? Está tudo errado, Igor Você viu que o Álvaro estava lá na boate? Ele veio falar comigo Mas me desculpa, amor Eu nunca vou conseguir esquecer Eu sei que ele é o seu irmão Mas ele me matou, Igor Se eu fosse humana Agora eu estaria morta Morta, Igor Hoje nós não estaríamos juntos Você consegue entender como isso é difícil pra mim? Ele não destruiu só o meu sonho Ele destruiu a minha vida Por mais que eu tente Eu nunca vou conseguir amenizar a sua dor Pode não parecer, amor Mas eu te entendo Porque eu sei que se o Álvaro tivesse realmente te matado Ele teria acabado com a minha vida também Só eu sei como eu sofri Quando eu soube que você havia morrido, amor E eu sabia que não poderia fazer nada pra te trazer de volta As meninas ouviram parte da minha conversa com ele na boate Elas me fizeram perguntas Eu consegui desviar o assunto Mas até quando, amor? Até quando eu vou conseguir disfarçar o ódio que eu sinto pelo Álvaro? Até quando eu vou conseguir encarar o Álvaro E agir como se nada tivesse acontecido? Ele atirou em mim, Igor Hoje eu estaria morta Isso tudo está sendo demais pra mim Me desculpa, amor Mas eu ainda sinto tanta dor Ah, Debbie Eu me sinto impotente não podendo te ajudar Se eu pudesse, amor Eu arrancava essa dor do seu peito e tomava ela pra mim Eu só quero saber de uma coisa, amor Se eu não for forte o bastante Você vai me perdoar? Eu não quero fazer nada Mas eu não consigo nem olhar para a cara dele Quem dirá conversar com ele? Eu não suporto tê-lo perto de mim Ai, meu amor Eu nem sei o que te dizer No fundo eu te entendo Como eu gostaria de poder voltar no tempo e evitar que tudo isso acontecesse É difícil pra você, né? Eu te amo demais pra te pedir que escolha entre mim ou o seu irmão Eu jamais faria isso Debbie, vamos embora Vamos deixar isso tudo para trás Vamos voltar pra Sulane Está tudo muito recente E você precisa curar a sua dor Eu vou ficar aqui, Igor E não se preocupe comigo Eu sei que existe uma força dentro de mim Que eu só preciso encontrar e saber como usá-la Agora eu acho melhor você voltar para o seu alojamento, amor Eu juro que eu vou ficar bem E qualquer coisa, eu chamo a Suzane Eu nem percebi que a Suzane estava aqui esse tempo todo Será que ela ouviu nossa conversa, amor? Não Ela está dormindo pesado E ainda bem que a chuva parou E a Eva preferiu voltar para a casa dela com o Douglas Isso foi até melhor, sabe? A Eva tem o poder de me irritar Jura que você vai ficar bem, meu amor? Aham Você não quer que eu fique aqui com você? Ou você não prefere passar a noite em outro lugar? Não precisa, amor Confia em mim Eu estou bem Tem certeza? Aham Então, até amanhã, amor Tchau O Álvaro vai se ver comigo Ele não vai destruir o meu relacionamento com a Debbie Eu preciso dar um basta nisso de uma vez por todas Eu não tenho como entregar o Álvaro para a polícia Porque todos pensam que eu estou morta Mas eu mesma irei dar a ele O castigo que ele merece Menina Vem comer Você não pode passar o dia inteiro trancada nesse quarto Eu estou aqui pra isso, menina Para te alimentar Desse jeito Você vai ficar muito fraca Você não sabe a sorte que deu, menina Agora você é imortal E será jovem pra sempre Sem contar que tem um homem que te ama de verdade Ah, eu que queria ter essa sorte A minha artrite Me mata Não, eu queira Ah, como será que eu vou encontrá-la hoje? Entra, rapaz! A porta tá aberta! Como a senhora tem passado, Dona Yolanda? Tirando a artrite, estou bem. Mas não é de mim que você quer saber, não é mesmo? A sua namorada continua na mesma, sem comer nada. E a senhora preparou o plasma em pó que eu trouxe da última vez que eu estive aqui? Nem isso ela aceita beber? Tem uns produtos novos no mercado, feito por um vampiro francês. Mas os produtos são muito caros. E eu já tô acabando com todas as minhas reservas. Ela precisa aceitar o seu sangue, Dona Yolanda. A senhora tem oferecido o seu pescoço pra ela, como eu lhe recomendei? Eu estou fazendo tudo direitinho. Até banho eu tenho tomado todos os dias. Mas ela não aceita me morder de jeito nenhum. Debby, Debby, acorda, amiga. Oi, Su. Que horas são? Já passa das dez. Você tá passando bem, Debby? Eu fiquei com medo de acordar você antes. Você tá sentindo alguma coisa? Eu tô bem. Por que essa pergunta? Você dormiu sem colocar o pijama. Achei que tivesse acontecido alguma coisa com você. Eu fiquei preocupada. Ah, eu devo estar horrível. Eu dormi muito mal. Esse quarto cheira mofo. Eu não consigo ver nada de ruim nesse lugar. Como você e a Eva. Eu estou achando isso tudo tão maneiro. Você é um doce, Su. Vamos dar uma volta no shopping? Nós precisamos arrumar o nosso camarim. Eu vou tomar uma ducha e já saio pronta. De quanto tempo você precisa para se arrumar? Eu já tomei banho e já estou arrumada. Eu não tenho muita coisa, sabe? Fica ruim eu ir pro shopping assim, desse jeito? Não, Su. Não fica ruim. Você é linda. Eu saio pronta em 15 minutos, tá? Tá bom. Eu posso usar o seu computador? Pode, ué. É você quem paga as contas aqui mesmo? E por falar em contas... Você já pagou a prestação do apartamento? Sim, Dona Yolanda. Todas as contas estão pagas e em dia. Você é um bom rapaz, Marcos. E eu estou fazendo tudo direitinho. Eu tenho me alimentado bem. E só compro produtos de primeira qualidade. Tudo para que o meu sangue fique forte. E assim a Paula pode ficar forte também. O problema não é meu se ela não quer o meu sangue. Você acredita que nesse tempo todo ela ainda não falou comigo? Eu nem sei como é a voz dessa moça. Ela só sabe chorar. Ela chora o dia todo. Até que cansa e dorme. Mas ela ainda não dormiu no caixão que o senhor mandou fazer. O rapaz esteve aqui e fez o caixão do jeito que o senhor pediu. Eu preparei o quarto e até pensianas na janela eu coloquei. Tá tudo bem escurinho. Mas ela nem entrou lá pra ver. Ela continua dormindo no seu quarto? Sim. Numa das camas da Relish. Desse jeito ela vai perder as forças. Eu estou vendo as novidades em plasma e pó para os vampiros. O francês faz de tudo que a senhora possa imaginar. Tem até plasma e pó para sorvete, acredita? Talvez tenha algo aqui que a Paula possa aceitar melhor. Vai lá dar uma olhadinha nela. Quem sabe ela não se anima um pouco em ver você. E quanto você irá me transformar em uma vampira também, Marcos? Tudo no seu tempo, dona Yolanda. Eu quero ser eterna. E quero a minha juventude de volta também. Vocês vampiros podem ter a forma que quiser, não é mesmo? Eu vou lá ver a Paula. Com licença. Você me fez uma promessa, Marcos. Não se esqueça de cumprir, viu? Ah, minha querida. Por que você não acerta a sua nova condição? Eu te amo tanto. Mas eu não sei se eu fiz a coisa certa. Eu devia ter me revelado primeiro antes de eu ter te transformado. Volta pra mim, Paula. Volta. Nossa! Olha quantas coisas nós compramos. Ainda bem que a loja entrega. O nosso camarim vai ficar lindo, você vai ver. Nós não compramos nada, Debbie. Foi você quem comprou tudo. O nosso camarim vai ficar muito lindo, sim. Nós compramos, amiga. Você escolheu um montão de coisas. Eu só dei a minha opinião, Debbie. Eu nem ajudei muito. Su, eu tirei uma ideia. Vamos passar no cabeleireiro e dar um trato no nosso visual? Afinal, nós vamos estrear no palco de uma boate, né? E a gente precisa deixar aquele lugar mais bonitinho, não acha? Debbie, obrigada. Mas eu não tenho dinheiro pra ir ao salão. Vai... você... eu... Posso voltar pro alojamento sozinha? Nada disso, Su. Você vem comigo. Eu estou te dando um presente. Você agora é minha amiga. E nós estamos juntas nessa. Ah, não, Debbie. Me desculpa, mas eu fico sem jeito. Ah, amiga. Não precisa ficar sem jeito. Mas então, fica como um empréstimo. Quando a gente ficar rica, fazendo show naquela boate, você me paga, tá? Então tá. Isso será um empréstimo. Só um empréstimo. Eu vou te pagar. Ah, Debbie. O que você achou do Edu? O barman da boate? É, ele é bem bonitão. Você está interessada nele, Su? Eu não sei. Sei lá. Ele é bonito, né? Sim. Ele é muito bonito. Vem, vamos fazer as unhas e ajeitar os cabelos. Tá bom. Ainda temos umas horas antes de começar o nosso primeiro ensaio. Todos me tratam como uma criança. Me compraram um monte de brinquedinhos de bebê. Eu gosto é desses jogos aqui. Que eu posso destruir e acabar com tudo. Ô, Pivete. O que você foi fazer no meu quarto ontem de madrugada, hein? Quem te chamou aqui? Eu não gosto de você, Pivete. Eu também não quero falar com você. E eu vou deixar uma coisa bem clara, Pivete. Não entra mais no meu quarto. Entendeu? Eu tô morrendo de medo de você. Eu acho bom você ter medo de mim, sim. Não menospreze a minha força. Porque eu posso ser uma vampira jovem. Mas eu fui muito bem treinada, ouviu bem? E é melhor você ficar longe de mim, seu Pivete. E outra coisa. Ai de você machucar a minha mãe ou uma das bebês. Se você fizer alguma coisa que machuque uma delas... Você vai me fazer o que, garota? Você não me mete medo, Magrela. Então tente. Se atreva a machucar uma delas. Você tá perdendo seu tempo aqui, Magrela. Me deixa jogar em paz. Olha só. Você me fez perder. Você se acha muito esperto, né? Mas você não passa de um garoto mimado achando que é um adulto. Se enxerga, Pivete. Você não passa de um anão de jardim. Olha só. Eu tô cansado de você. Cai fora do meu quarto. E se eu não sair? Você vai fazer o quê? Você não pode fazer nada comigo. Tá pensando que eu tenho medo de você? Pois devia ter. Você tá se achando, né? Eu tenho o dobro do seu tamanho, Pivete. E eu tenho o triplo da tua força. Se eu coloquei fogo na minha própria mãe e matei a minha babá. Imagina o que eu posso fazer com você? Cai fora do meu quarto antes que eu te machuque. Que desenho horroroso. Não toque nas minhas coisas. Isso merece ir pro lixo. Vai embora daqui, garota. Não pense que você me mete medo, garota. Tire as mãos das minhas coisas. Eu vim aqui só pra te dar este aviso. Sai do meu quarto agora. Olha só a porcaria que você fica jogando aqui. Sai do meu computador. Você tá avisado, Pivete. Não se mete comigo. Você já falou o que veio falar. Agora sai daqui antes que eu me irrite. Não se mete comigo. Ela que não tem que se meter comigo. Ela não sabe do que eu sou capaz de fazer com ela. Ah, nem sei se eu devo fazer isso. Pegar roupa suja do Edu não deixa de ser um roubo. Deus, me perdoe. Porque eu preciso fazer isso. O que será? Espero que não seja a Simone. Já está quase na hora de eu ir trabalhar. Olá, Edu. Oi, Zélia. Tá tudo bem? Não me leve a mal, Zélia. Mas você não veio falar sobre a Simone não, né? Porque pra mim esse assunto está morto e enterrado. Não, Edu. Eu não vim aqui para isso. Será que a gente pode conversar um pouquinho? Então tudo bem, Zélia. Você aceita um cafezinho? Eu juro que serei rápida. Eu tenho que ir trabalhar. Mas acho que dá tempo para um café. Qual assunto, Zélia? O que você quer falar comigo? As crianças estão bem? Você parece nervosa, Zélia. Você está precisando de alguma coisa? As crianças estão bem. Graças a Deus. Então do que se trata? No que eu posso te ajudar, Zélia? Não precisa ficar envergonhada. Pode falar, mas sem rodeios. Eu preciso ir para a boate. O café está ruim assim? O café está ótimo. Mas Edu, você sabe que o Zé foi embora, né? Ele me abandonou. Com quatro moleques para criar. Tô sabendo. Eu vim te perguntar se você não está precisando de uma faxineira. Precisando de faxineira? Eu até estou, Zélia. Eu trabalho à noite e chego muito cansado, sabe? Mas não sei se vou conseguir te pagar. Eu aceito qualquer coisa, Edu. Porque eu estou precisando muito de dinheiro. Me pago o quanto você puder. Você está falando desse jeito? Me deixa até constrangido. Me desculpe, Edu. Você não precisa ficar constrangido. Eu vou economizar para poder te ajudar. Mas tenho problema, Zélia. Eu trabalho à noite e durmo durante o dia. Você teria que trabalhar de noite também. Ou de manhã bem cedo. Porque eu chego em casa por volta das sete da manhã. Não se preocupe com isso, Edu. Quando você chegar em casa, eu já terei ido embora. Arrumarei a sua casa e deixarei o seu almoço pronto também. E sairei daqui a tempo de deixar meus meninos na escolinha. Então quando você pode começar? Se você quiser, pode começar hoje mesmo. Muito obrigada, Edu. Deus lhe pague. Isso já vai me ajudar muito, sabe? Obrigado você, Zélia. Será um prazer te ajudar. Pelo menos, ela tomou um pouco do plasma que a senhora preparou para ela. É porque parece café. E tem gosto de café. Eu estou fazendo a minha parte. Eu espero que você reconheça isso. Muito obrigado, Dona Yolanda. Eu não vou me demorar muito aqui. Os vampiros evoluíram muito. Nem de longe eles são do jeito que os filmes mostram. Eles saem até durante o dia e fazem plasma aparecer até café e outras coisas mais. Quem diria? Se as pessoas soubessem que eles vivem entre a gente. O que será que iria acontecer? Dona Yolanda, eu já vou indo. Ah, Marcos. Da próxima vez que você vier, poderia me deixar algum dinheiro? A despesa é grande aqui nessa casa, sabe? Tudo bem, Dona Yolanda. E se a senhora precisar de mais alguma coisa, é só me ligar. A senhora pode ligar a qualquer hora, viu? Ok, Marcos. Marcos, volte sempre que quiser. E se você quiser dormir aqui, lembre-se que tem um caixão bem no quarto ao lado. Eu volto na semana que vem. Eu preciso arrumar um emprego imediatamente. Plasma em pó é muito caro. A Paula precisa aprender a se alimentar de sangue fresco. Sustentar a dona Yolanda também é uma conta a mais. E está chegando o momento de eu transformá-la em vampiro. Porque eu sinto que o tempo dela está chegando ao fim. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.